Fala pessoal, bom, vamos iniciar uma aula aí para o canal, acredito que a aula é de hoje pessoal, eu vou falar sobre algo que pode atrapalhar a maioria de vocês aí, que ainda não está conseguindo ter resultado no mercado financeiro, então fica até o final, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu passar aqui pode te agregar bastante, ok? Já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, isso aí é muito importante, ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo, e vamos lá, pessoal, como eu falei para vocês, eu gosto de abordar coisas aqui no canal, coisas assim, que já foi minha dificuldade no início e também coisas que eu vejo muitas pessoas errando no dia a dia e também coisas que eu vejo pessoas me procurando para tentar melhorar alunos chegando até mim através da mentoria, buscando melhorar determinados pontos, E aí eu gosto de gravar alguns vídeos sobre esses assuntos, porque com certeza o erro de um pode ser o erro de outro E hoje pessoal, eu vou usar o ativo do mini dólar, ok? Para falar com vocês, decidi fazer nele porque eu costumo trazer mais aqui mini índices E aí eu vejo muita gente perguntando, ah, o mini dólar é a mesma coisa? Funciona no mini dólar? Porque as pessoas, elas acham que é estratégia, né? Mas é claro que funciona, pessoal, porque eu não opero setup, né? Eu canso de falar aqui em todos os meus vídeos, eu não passo para vocês aqui uma estratégia onde vocês vão operar e tem os critérios ali de cada ativo, não, eu passo leitura gráfica, tá? Então, sempre vai ser válido para qualquer ativo, a única coisa que muda é a volatilidade, né? Às vezes nós vamos pegar alguns mercados que são mais lentos, tem menos volume, né? Menos liquidez e aí isso pode afetar um pouco na decisão do tempo gráfico, mas leitura não, ok? Então, pessoal, eu vejo muitas vezes as pessoas errando no mercado financeiro porque elas querem tentar antecipar uma operação e elas acabam cometendo um erro grave que eu já citei aqui nos vídeos do YouTube, mas eu gosto de fazer vídeos falando apenas do assunto que eu quero tratar porque aí fica algo focado e as pessoas conseguem entender de forma melhor, né? O erro que eu cometi muito, pessoal, e muitas pessoas cometem, é o seguinte eu achava que para eu conseguir entrar bem numa operação, pegar o preço ali num ponto melhor eu precisava entrar nessa operação quando o mercado estivesse chegando ali, tocando na região que eu ia conseguir fazer o meu trade e o preço automaticamente já ia voltar forte e eu ia conseguir pegar num ponto melhor só que com o tempo eu fui vendo que essa era uma lógica meio equivocada e eu vou dar alguns exemplos para vocês vamos dar um exemplo que o mercado ele estivesse em um movimento de alta aí daqui a pouco a pessoa, ela vem e ela tem um ponto de resistência marcada aqui dá um exemplo e aí a pessoa, ela espera o preço chegar nessa região muitas vezes, ao testar a região a pessoa já quer entrar ou até mesmo ela fala não, eu sou mais conservadora aí a pessoa vem e espera a formação de algum padrão de reversão ela não, mostrou padrão de reversão quer dizer que o mercado vai cair e a pessoa vai lá e faz a entrada dela só que nós temos que entender que acima das regiões acima dos padrões tem o lance do contexto que eu não quero nem bater muito nessa tecla aqui com vocês eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu no dia de hoje aqui no mini dólar para vocês entenderem porque até mesmo foi a dúvida de algumas pessoas que estavam na minha sala ao vivo pessoas que também às vezes cometem esse erro por algum descuido e acabam tomando stops desnecessários vamos entender aqui a região que o dólar abre o dólar ele abriu nessa região aqui, aqui embaixo e essa região era os 50% do dia anterior eu vou deixar marcado aqui observem como o candle 1, pessoal ele é o que? é um candle gati aí muitas pessoas pensam o seguinte pô, aqui é uma região de resistência forte o preço bateu aqui eu vendo aí muitas vezes o mercado até faz um movimentinho ali de baixo cai 5, 6, 7 pontos e a pessoa fica animada, entusiasmada olha lá, deu certo só que nós temos que entender que enquanto o preço não chega na região nós não sabemos o real interesse eu diria que é chute e tentativa de você tentar acertar o preço no melhor ponto se você meramente espera o preço encostar na região e principalmente se não tem um contexto favorável se o mercado ainda não se mostrou altista, baixista ou se ele já se mostrou consolidado e você está operando no meio vamos entender aqui candle 1, ele testa a região e ele já começa a me mostrar a rejeição isso é muito importante a gente avaliar e aí nós observamos, por exemplo, que o candle 2 ele se afasta um pouco da região e ele mostra muita sombra inferior então aqui nós tínhamos uma região de suporte isso aqui tudo eu faço ao vivo na sala mas eu quero passar para vocês, para vocês entenderem um pouco e aí a gente observa, por exemplo, o candle 3 de novo testando a região e segurando aí o erro maior é a pessoa simplesmente vem aqui e bate na venda porque está batendo em uma região importante já começa errado porque não tem confirmação nós não sabemos se o mercado realmente tem interesse naquela região a partir do momento então que o preço confirma que o mercado bate na região e ele começa a mostrar rejeição nós temos que avaliar duas coisas você tem um contexto favorável? por quê? porque isso vai diminuir stop se você não tem um contexto favorável não adianta você querer vender em uma resistência sendo que o mercado está renovando máximas outra coisa, você tem espaço para o preço cair? por exemplo, nessa situação aqui onde nós tínhamos a formação de rejeição nesse ponto nós tínhamos como informação isso eu estou falando nós me referindo ao momento lá da sala porque a análise foi feita na sala nesse momento então nós tínhamos essa informação aqui nós temos uma região de suporte aqui por baixo a região da mínima do dia e muitas pessoas também desconsideram a pessoa não leva em consideração as regiões que o preço forma no dia ela só olha para o dia anterior ou para as marcações que já está no gráfico dela bateu, chegou, eu vendo ou eu compro e deixa rolar e aí nós sabemos, por exemplo, que o mercado ele pode entrar dentro dessa região aqui de suporte e entrar uma pressão compradora para tentar o quê? segurar o preço e olha, não deu outra olha como o Kendo 4 ele agride a região ele segura o mercado depois volta fica um tempinho ali e depois faz o quê? rompe máxima é como se ele tivesse dado o alvo dessa queda aqui qual que era o alvo? buscar fundo prévio ele busca e depois começa a romper máxima então, para você conseguir melhorar drasticamente as suas operações os seus pontos de entrada, digamos assim vocês têm que avaliar muito se tem contexto tem contexto a região o que é isso, Arthur? que você fala, tem contexto bom, é muito simples, pessoal se o mercado está autista o que você deve buscar? isso aqui, digamos assim, até uma criança sabe o mercado está autista, Arthur então eu devo buscar compras correto, tá? mas tem contexto para buscar a compra? ou seja, está em ponto de suporte? tem ponto de interesse comprador? não, tem ponto de interesse comprador beleza, vamos para o próximo ponto então tem espaço para o preço andar? você consegue trabalhar o preço dentro dessa região? de forma que você consiga que ele se desloque e você consiga no mínimo realizar uma parcial? e as pessoas não fazem isso e acontece que quando a pessoa começa a colocar esses filtros a qualidade dos trades aumenta drasticamente vou dar um exemplo aqui para vocês observem o que o dólar fez nesse cenário aqui nessa região aqui nós tínhamos uma região dos 60 minutos demarcada aqui eu não quero entrar aqui em mérito de marcação mas eu quero que vocês entendam a leitura o que muita gente às vezes faz? ela vê o preço aqui chegando na região ela fala, bom, eu não vou vender porque o Arthur falou que tem que ter rejeição só que ela já está esquecendo que o mercado está autista aí o mercado chega na região, começa a rejeitar ela fala, caramba, esse negócio vai afundar o mercado está rejeitando ele está mostrando muita briga a gatilho a pessoa acha que é só ter gatilho que tem trade só que ela esquece que o mercado, agora há pouco, ele fez o que? renovação de máxima qual que é a probabilidade maior dele fazer? continuar a renovação de máxima a menos que o preço corrija e fale na renovação de máxima e aí, muito provavelmente tem pessoas nesse cenário aqui querendo procurar venda principalmente o aluno quando ele chega na minha mentoria ele está ali na primeira aula que ele ainda está meio perdido acerca daquilo que ele fazia operava de forma errada muitas vezes a pessoa pega esse tipo de trade aqui e aí depois o preço rompe e ela não entende mas tinha resistência tinha gatilho tinha rejeição mas não tinha contexto e às vezes não tem nem alvo só que aqui não tinha trade agora eu vou dar o exemplo para vocês que logo à frente o mercado dá uma possibilidade clara de entrada e com alvo observem o seguinte o mercado, novamente formação de topo o mercado acaba de marcar topo beleza eu não caço topo você também não caça ou pelo menos não deveria após a formação de topo nós temos basicamente duas possibilidades quais são as possibilidades? isso serve tanto para topo quanto para fundo bom, o mercado ele vai fazer um pullback para tentar continuar essa pressão compradora para continuar forte essa tendência e no caso de uma queda após o mercado marcar fundo ele vai tentar corrigir para vir e romper o fundo prévio para continuar forte e percebam como o candle 17 ele já vem testar aqui essa região de topo porque suporte resistência é região e ele já mostra o que? dificuldade em romper o topo dificuldade em dar continuidade nessa renovação de máxima logo adiante outro candle aqui nos mostrando o que? dificuldade no mercado em renovar máxima olha como eu tenho um cenário completamente diferente aqui eu tinha simplesmente uma formação de topo aqui eu tenho uma formação de topo eu sei que dentro de uma estrutura o preço tende a corrigir como fez aqui tende a retestar o topo prévio para tentar o rompimento e eu vejo que nessa tentativa de rompimento do topo prévio ele rejeita mostra rejeição mostra gatilho agora sim eu já tenho tecnicamente falando o contexto mais favorável a mim por mais que eu tenha o preço direcional aqui isso aqui eu estava analisando ao vivo até inclusive teve alguns alunos que pegaram essa venda aqui pode ver que depois o mercado dá uma derretida só que eu vou falar os riscos para vocês quais eram os riscos Arthur de eu trabalhar uma venda aqui? bom o fato do mercado estar quebrando uma estrutura aqui outra coisa tem gente que me acompanha aqui há um tempo já é pessoa mais antiga e a pessoa às vezes acha que sabe o que está fazendo já vi gente falando pô eu peguei uma venda aqui de quebra de estrutura e o mercado não respeitou o valor lá não tem nada de quebra ou eu posto um trade aqui que deu deu gain ali alguma situação a pessoa mas por que você entrou sendo que o mercado fez uma quebra antes ou seja pessoal tem que tomar cuidado vocês tem que saber o que vocês estão analisando no gráfico então estudem e se ainda tiver com dúvida não souber o que está fazendo não pode ir para real vai queimar dinheiro então o mercado quebra a estrutura qual que era o meu risco? eu sei que eu tenho toda essa pressão compradora aqui a favor do movimento o que pode acontecer? o mercado pode buscar um ponto de pullback aqui dessa tendência e voltar a subir e às vezes pode não ser suficiente para eu conseguir bater pelo menos uma parcial aqui nesse trade então era o risco porém teve pessoas que assumiram o risco e o mercado da ativação ali até o movimento final deu mais ou menos uns 20 pontos e depois ele rompe a região de novo mercado rompeu a região aí muita gente fala pô eu vejo muito o Arthur falando que suporte rompido vira resistência resistência rompida vira suporte pô ele acabou de romper um topo aqui o mercado bateu aqui em cima eu compro não faça isso você não sabe qual que vai ser a força dessa correção tem como a gente descobrir? não tem só esperando o preço chegar lá e se o preço bate aqui você compra ele faz isso? por exemplo outra coisa mesmo que o preço chegue na região importante você fala não, aqui é uma região importante tem que avaliar se tem alvo se tem espaço para o mercado andar tem espaço para o preço vir buscar o topo prévio que seria o primeiro ponto de parada não, não tem então a gente tem que avaliar muito isso pode ver que o mercado ele chega nessa região começa a romper daí nós temos aqui essa última perna também ponto de pullback pode ver candle 31 é um candle feio candle 32 mostra gatilho pô Arthur poderia pensar em um trade aqui no 31 e no 32 mediante aí a essa rejeição de gatilho não ficou muito interessante por conta da rejeição do 31 mas se tem risco retorno e a pessoa aceita o risco até o topo prévio aqui nós tínhamos 8 pontos de stop aqui tinha 6 pontos vamos ver o que aconteceu pode ver que o 33 rompe ou seja ativa o trade vamos ver se ele consegue andar bom ele anda um pouco aqui 7 pontos deixa eu pôr a ferramenta aqui para ver se dá parcial fare uma parcial puxaria o stop para o 0 é o que eu gosto de fazer e depois sairia aí no 0 a 0 daí nós temos que avaliar o seguinte mercado ele busca o topo prévio o que eu falo para vocês pessoal que o preço tende a fazer quando ele busca o topo ou o fundo anterior ele tem que romper se ele testa e rejeita eu tenho que ficar atento para quê para uma possível quebra só que aqui a gente vê 35 testando depois o mercado se afasta daí é outro ponto pessoal quer melhorar a qualidade dos trades de vocês não fica com aquela dor de cotovelo pensando assim ah olha lá o mercado se afastou ah vou entrar aqui mesmo pelo menos eu consigo pegar um pouquinho dessa queda se o preço saiu da região em questão deixa quieto deixa embora se voltar depois você vai pegar e cogita em pegar o seu trade de novo dentro sempre de leitura então assim pessoal eu vejo muitas pessoas às vezes tendo uma performance ruim no mercado porque negligencia algumas coisas básicas como essas que eu passei para vocês não seja aquele tipo de trader que opera na fissura digamos assim aquele cara apavorado sabe aquele cara afoito ele não sabe aguardar ele não sabe esperar o melhor momento ele acha que se ele não entrar no teste ele vai ficar de fora e acaba entrando e tomando stop tudo que eu falei para vocês aqui eu tenho certeza eu falo isso com muita tranquilidade baseado assim na experiência de vários e vários alunos que eu tenho eu tenho certeza que a performance de vocês pode melhorar um pouquinho eu vou colocar bem baixo um pouquinho ela pode melhorar então o que vocês tem que fazer estuda depois vai para o gráfico e vê se faz sentido se fizer sentido show de bola aí você começa a colocar isso no seu dia a dia na sua leitura ok bom pessoal vou finalizar por aqui era isso que eu queria falar com vocês vou pedir mais uma vez deixa o like se inscreve no canal deixa o seu comentário para ajudar aí na divulgação do vídeo ok e se você tem interesse em ser meu aluno tem muitas pessoas que estão comentando aí nos vídeos eu estou vendo pô eu tenho interesse como é que eu faço mentoria pessoal o link fica na descrição ok então é só você rolar para baixo que vai ter o link aí para você ter acesso a todas as informações da mentoria se você quer ser meu aluno aprender comigo ok enfim está tudo aí embaixo explicando beleza tamo junto pessoal um abraço valeu